Viso Um sorriso teu Eu sinto como se fosse meu Por um beijo teu Eu sinto como se estivesse no céu Amor que anima, tipo cacana Amor tão noce, tipo macana Esse teu jeito tão especial Esse teu jeito tão imaginado Carinha não é uma carinha Nosso amor é tipo cacana Ani mamane Ani mamane Karingana Maka karingana Nosso amor é tipo cacana Ani mamane Ani mamane Ani mamane Ani mamane Amor e pé, amor e pé Essa é tua boca, parece lua E a minha boca parece um sol No eclipse do amor A minha boca, beija a tua Eu sou teu amore Eu sou teu amore Karingana wa karingana Eu sou meu amore Tipu kakana Ani mamani Ani mamani Karingana wa karingana Eu sou meu amore Tipu kakana Ani mamani Ani mamani Ani mamani Amor e pé, amor e pé Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Karingana wa karingana Eu sou meu amore Tipu kakana Ani mamani Yeah, 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 yeah Karingana wa karingana Eu sou meu amore Tipu kakana Ani mamani Yeah, yeah, yeah Ani mamani Yeah, yeah, yeah Karingana wa karingana Ani mamani Ani mamani Ani mamani Karingana wa karingana